Olha aí ó, disse que eu não desço daqui ó, se ele desceu, por que que eu não desço? Olha aí ó, como é que tá chegando em mim a natureza, dentro da selva, selva goianense. Olha aí pessoal, só pra ver a natureza, olha aí, olha aí, olha lá pessoal, ó, cachoeirão aí, agora descer lá que é o perigo, olha aí ó, olha aí, maravilha né, maravilha, olha lá, lá embaixo, isso aqui é a selva goianense, a gente tá aqui na captura do ouro perdido, sair pelo menos daqui com um quilo de ouro cada um, ó, muito bacana, beleza? Olha aí ó, aqui ó, alguém já fez um geralzinho pra tomar o banho dele, olha aí pessoal, olha lá pra baixo, olha aí a queda d'água, o que que a gente não faz em busca do ouro, hein? Hã? Onde que a gente vem em busca do ouro? E aí, deixa os comentários aí se você tinha essa coragem de enfrentar a selva goianense, nem lá o parque lá da febre do ouro aguentou essa selva aqui ó, ó, e aqui a gente tá aguentando, até agora, vamos ver daqui pra frente.